Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Spyro. Alguns dos meus amigos estão tentando destruir o Forte dos Rhinocos. Eu estou indo e lhe dar um chão. Eu amo o cheiro do Rhinocos na manhã. O cheiro de, sei lá, Singed. Alguma coisa Rhinocos de manhã. Tá bom, mas não está tão de manhã assim, mas tudo bem, vamos lá. Aqui vai ter bastante... é... qual que é o nome? É queda de FPS, tá pessoal? Então já entendam aí quando começar a música ficar mais lenta e coisas do tipo. Acho que aqui tem uma caverna, né? Uma caverna secreta com um ovo, que é o Jared. Olha só que bonitinho o dragãozinho verdinho. A Sheila ficou na frente da animação dele por algum motivo, mas tudo bem. Vamos pegar tudo que tem aqui dentro. Isso, não podemos deixar nada atrás porque depois o bagulho vai ficar louco, né? Oi, Sheila. Os Rhinocos construíram uma fortes na nossa praia e nós vamos lhe derrubar em smithereens. Nós apenas precisamos de você tirar todos os turrets por nós. Nós estamos alcançando a bomba agora. Apenas se assustar todos esses turrets antes que o fio se derrubar, ok? Beleza, ele falou... Oi, Sheila. Os Rhinocos fizeram um forte na nossa... na nossa praia e nós vamos explodir isso. Smithereens. Eu não sei o que é isso. Blow it to the smithereens. É, eu não sei o que significa isso. É algum... algum... Ah, tá. Esquece. Não é importante. Nós... é... nós vamos pegar... é... não. É, nós só precisamos estourar todos os turrets, né? Nós só precisamos... ah, nós só precisamos que você estoura todos os turrets para nós. É... nós vamos colocar a bomba... nós vamos ligar a bomba agora. Só tenha certeza de pisar em todos os... 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 os turrets antes que o... o pavio estoure, né? Então eu vou ter que quebrar todos os turrets... os turrets aqui deles. Pera lá. Quebrar dois de uma vez? Assim, ó. Like a balls. Olha isso. O turret tem um... Ahn... quanto mais alto eu vou, mais eu quebro, tá vendo? Porque eu dei três de uma vez. E o turret explode as coisas também. Então é... bacana. Ah, por que que eu não explodi? Ah, sei lá, cara. Eu não explodi aqui. O turret dá uma explosão que destrói as coisas que estão do lado dele. Ah, por que esse cara não morreu? Que mentira, tá ligado? Vai, pula, Sheila. Sua cangurui útil. Ó, 35 segundos. Vamos lá, mais rápido, Sheila. Mais rápido. Vai. Aê, moleque. Nem, nem, nem vou ligar para aquele cara ali. Beleza, vamos lá, desfile mais. Aê. Tem um monte de gente com pá atrás de mim, mas o bagulho já está bem louco aqui, cara. Ai, que droga, velho. Ai, eu vou perder. Ai, eu vou perder. Ai, meu Deus do céu. Ai, não faz isso comigo. Se for o último, eu ganhei. Dois, um. Um minuto. Um segundo e cinco milésimos. Like a balls. Daí, as soquinhas entraram ali com a TNT. Colocaram e saiu. Entre o TNT saiu duas. What the hell? Explodiu e uma ficou lá dentro. Uau! Eu não acredito que eu sobreviveu aquele brilho. É uma boa coisa que eu mantivei esse egg bonito e seguro em meu pocket. Beleza. Ele falou. Nossa, eu não consigo acreditar que eu sobrevivi àquela explosão. É uma boa coisa que eu deixei esse ovo são e salvo aqui no meu bolso. Ninguém consegue acreditar que você sobreviveu àquela explosão, né? A mole. Depois a gente pega a dura... Opa. Não. Não, não. Nem tanto. Não. Não vamos falar isso não, né? Deixa eu ver que elas são 35. Beleza. Vamos pegar tudo aqui agora. Tem aqui um franguinho da água pra... Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Ah, bicho. Para aí, ó. Aí. Para aí. Eu errando tudo. E pondo a culpa nele. Tá bom, então. Acho que sai da minha frente, Foquinha, idiota. Acho que nós completamos esta parte aqui. Este bônus aqui está completamente completo, droga. E agora eu vou lá pra fazer o outro bônus. Então eu já volto. Beleza, pessoal. Nós vamos fazer esta fase bônus que está aqui no cano. Bora descer o cano. Mó mal esse bagulho. Mó. Bé, que é esse Edu também. Mas beleza. Tem ali uma foca já. Uma foca bonita. Vamos falar com ela. Vai, vai. Temos um bônus para você, mas usamos para testar... Beleza, ele falou. Eu tinha um ovo para você, mas eu usei ele para testar o nosso ultra su... Da... Ultra... Ah... Sei lá. Grande... Jiper Chutlalupa. Ah, túnel de fluidez. Ah. Ah, boa notícia é que ele chegou até o final. Sem um arranhão. Ah, má notícia é que não tem jeito de pegá-lo de volta. O túnel está cheio de rinocos e minas flutuam. O único jeito de pegar o ovo de lá é matar todo o rinocos no túnel. Então tem que matar todos os rinocos no túnel onde eu tenho que sair correndo. Peguei um. Eles vão ali. Eles estão nadando contra a correnteza ali. Estão parados. Uma força anulando a outra. Olha só que física linda. Opa. Tem que tomar cuidado para não bater na mina. A mina. A mina. Ah. Vamos lá. Isso aí. A câmera não ajuda muito, mas vamos lá. Beleza. Peguei outro aqui. Até agora estamos bem. Ah! Ai, meu Deus do céu. Esse ovo tem, surpreendentemente, bons características fluidos dinâmicas. De agora, todas as nossas submarinas serão formadas ovo. Esse ovo é surpreendentemente, tem uma surpreendentemente boa característica de fluidez. De agora em diante, é alguma coisa do tipo, tá? De agora em diante, todos os nossos submarinos vão ser em forma de ovo, em forma oval. O Duke. O Duke Nuke. Antes de tarde, Duke Nukem. Beleza, ele espirrou ali debaixo da água e saiu de algum jeito, como se estivesse na terra. E nós vamos para o próximo... Eu nem vou cortar, porque o bagulho tá aqui perto mesmo. Beleza, então vamos subir aqui. Já enfrentaram a outra fase bônus, que é bem... É dificinha. Eu... Eu... Eu não sei se eu vou fazer de primeira, não. Beleza, já temos aqui a foca. A foca bonita. Vamos falar com ela. Bluto, o Rhinox, está nos desafiando para uma batalha naval. Se nós ganhamos, nós vamos ter o Dragonegg que está guardando. Se nós perder, nós temos que gastar um mês em KP. Beleza, ele falou. Bluto, o Rhinox está nos desafiando para uma batalha naval. A nossa... A nossa... O nosso barquinho contra o... O submarino nuclear de tubarão dele. Se nós ganharmos, a gente pega o Dragão que ele está guardando. Se nós perdermos, nós temos que per... É... Ficar um mês em KP. Eu não sei. Eu não sei o que é KP, mas tudo bem, então. O que você me diz? Você quer dar uns tapas no Bluto? Yeah! Ok, boa sorte. Só lembre-se, deixe de longe do lado do sharp end. Deve ser tipo os dentes do tubarão, sei lá. Beleza, já entramos aqui. Depois nós voltamos aqui para pegar tudo, tá? Vamos lá já enfrentar o... O Bluto. Ai, meu Deus do céu. Ai! Caramba! Acredito que ele não acertou tão fácil assim. Corre. Tá bom, ele vai tirar uns mísseis na gente ali. Ai, droga. Corre, 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 corre. Beleza, essa câmera aqui... Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Aí, ó, tá vendo? Essa câmera aqui fica invertendo os controles toda hora. Eu acho muito difícil me controlar nessa câmera aqui. Mas tudo bem. Ó! Batemos bastante nele. Acabou a nossa munição. Essas caixas que ficam no meio da batalha aqui são munições... Olha, ó. Que raiva, cara. Espera lá. Vai aqui. Muito aqui. Isso! Pegamos mais três munições. Cuidado que ele tá atirando aqui. Tem que tomar cuidado com a câmera. A jogabilidade nesse lugar oval aqui não é muito boa. Oval. Nesse lugar redondo aqui não é muito boa não, cara. Não é muito boa não. Vou mentir pra vocês não, cara. Beleza. Espera lá. Isso aí. Atira nele. Atira nele. Atira nele. Ai, meu Deus! Corre, 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 corre! Quase que ele pegou a gente. Dá um desespero, velho. Ele vai tentar consertar ali. Não vamos deixar ele consertar, não. Mancada ele ficar consertando ali. Espera lá. Ah, vira. Ah, errei um. Mas beleza. Sorte que é... Aê, ganhamos de primeira. De prima, cara. Uau, essa é a primeira vez que o Bluto perdeu. Você tem muito talento para alguém tão roxo. Eu espero que esse ovo fosse todo o problema. Beleza. Ele falou. Nossa! Isso foi a primeira vez que o Bluto perdeu. Você tem bastante talento para alguém tão roxo. Você também é roxo, meu irmão. O azul. Eu espero que esse ovo valha toda essa confusão, né? Vale a pena. O Jack e o Sean. Ou a Jack, que tem um lacinho rosa. Beleza. Agora vamos pegar... Ai, desculpa, Foca. Pegamos já todos aí os ovos. E agora nós vamos... Ah, moleque. Quase que ele me bateu. Agora nós vamos aí pegar todos os... Ai, caçamba. O cara me enviou para debaixo da água, na verdade. Vamos pegar todas as gemas. Era isso que eu queria falar. Todas as joias aí. Que tem aqui debaixo da água. E dentro do ringue ali do Bluto. Beleza. Então vamos pular aqui. E vamos quebrar. Um, dois... Beleza. Ahn... Oitenta e três... Ahn... Eita, noice. Você viu? O cara ficou meia hora ali. Beleza. Meia hora caindo ali. Oitenta e quatro... Oitenta e seis... Oitenta e oito... Ai, meu Deus do céu. Ah, tem coisa aqui embaixo. Que bom. Oitenta e nove... Tá. Espero que dê. Espero que cabe aqui. Eu sempre fico com medo de ficar faltando uma joia. Eu vou ficar muito... Muito triste. Muito triste. Ah, ficou faltando uma joia, cara. Uma joia, cara. Não acredito, cara. Ah, a joia estava aqui mesmo, pessoal. Pegamos todos os bagulhos aí. E... Falei, level completo. Pula aí, Sparrow. Seu animal. Beleza. Então, o level está completo. Vamos voltar lá na bagaça pra eu mostrar qual que vai ser a próxima fase que eu vou, né... Encaminhar aqui esse gameplay. Vamos descer tudo aqui e sair deste local. Acho que aqui já acaba. Exatamente. Olha só que conveniente. O bagulho acaba logo aqui do lado. Vamos ver se tem aí alguma cutscene ou se vai direto pro bagulho louco da parada, né? Voltando para Spring. Spring? Qual é o nome? Vamos ir para o balão. Vamos ir para o balão. O balão está pronto, senhor. O balão já está pronto, senhor. Apenas pule lá. Não, senhor, meu amigo. Então, quer dizer que a gente acabou quase todas as fases deste local. Porém, ainda não acabamos todas. Tem uma fase que a gente ainda tem que fazer. Que é daquelas fases que vocês sabem que eu tenho medo da vida quando eu vou fazer essas miroscas. Speedways. Speedways, speedways. Não, speedways. Eu não acredito de novo. Speedways, speedways. Mushroom, speedways. Vai ser o próximo level que a gente vai fazer no próximo vídeo. Porque isso foi esplante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Vocês piaram o que aconteceu esse vídeo. Saúde. E é isso aí, pessoal. Adeus, muchachos. Sa-a-a.